Bem, depois de um bocado, um bom tempo sem vir aqui, né? Tô vindo aqui no mirante do Pão de Açúcar. Tem bastante gente vindo, né? Então, galera, abriu o espaço. Tá aberto sábado e domingo. E futuramente a gente vem renovar aí a trilha, certo? Relembrar os momentos. Subir super tranquilo, super bem. Acho que eu tô em forma. Não sei em forma de quê, mas tô em forma de alguma coisa. Bom dia.